A Ucrânia rejeitou a oferta da Rússia de ter pôr suas armas na manhã de segunda-feira, 21 de março, em troca de uma passagem segura para fora da cidade de Mariupol, ao sul, uma das mais atacadas desde o início do conflito. A exigência russa veio horas depois de autoridades ucranianas afirmarem que forças de Moscou bombardearam no domingo uma escola de artes que abrigava cerca de 400 pessoas. As forças russas permitiriam dois corredores hoje para fora da cidade costeira, disse o coronel russo. Caso houvesse rendição, a proposta foi negada, afirmou a vice-premier da Ucrânia, Irina. Não se pode falar em rendição, deposição de armas. Já informamos o lado russo sobre isso, disse ela ao canal de notícias ucraniano. Escrevi, em vez de perder tempo, com oito páginas de cartas. Basta abrir o corredor humanitário.